A única maneira de tu conseguir aumentar os teus ganhos é tu te desenvolvendo em alguma área da tua vida. Seja em termos de aumento de renda, pra aumentar a tua renda, seja em termos de aumentar a rentabilidade dos teus investimentos. Pensa comigo, o que eu ganho é resultado do que eu faço, o que eu faço é resultado do que eu sei. Se eu quero ganhar mais, eu preciso aprender coisas novas. Pra eu aprender coisas novas, eu preciso fazer o que? Me desenvolver, me educar de alguma maneira. Eu invisto muito dinheiro em desenvolvimento. Eu e a minha esposa, a gente investe muito dinheiro em eventos, em cursos. 10% da nossa renda mensal é justamente dedicada, é gasto obrigatório, os meus alunos aprendem isso, como fazer isso de forma eficiente. 10% da nossa renda é toda pra se desenvolver. Porque a gente sabe que isso tem um efeito bola de neve. Porque eu pago pra me desenvolver, eu aprendo coisas novas, eu faço coisas diferentes, eu tenho maiores resultados. Então, se tu quer ter maiores resultados, se tu quer enriquecer mais rapidamente e não demorar 50, 60 anos pra enriquecer, tu vai ter que te desenvolver. E pra te desenvolver, tu vai ter que pagar ou dinheiro ou em tempo. Tem muito conteúdo gratuito na internet, tem muito conteúdo, inclusive, aqui em todos os meus canais, nas redes sociais, eu ensino muita coisa em investimentos. Mas nem que eu queira, nem que eu queira, eu não consigo ter pegar pela mão justamente o que eu faço com meus alunos. Eu não consigo fazer contigo. Ter pegar pela mão e ter a certeza que tu vai dar cada passo, de forma que eu consiga ter passado todo o método. De como justamente setar a tua mentalidade financeira, de como justamente organizar o teu dinheiro e como investir de forma eficiente, como juntar tudo isso pra realizar cada um dos teus sonhos. Se tu não te desenvolver, não adianta. Tu não vai conseguir mudar o patamar de resultado que tu tem, o patamar de ganho que tu tem. Seja de aumento de renda, seja de aumento de rentabilidade dos teus investimentos. Dica esperta não vai te levar em lugar nenhum. Alguns insights tu pode ter e vai te dar um norte do que fazer. Mas dica esperta não leva ninguém a lugar nenhum.